Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vou fazer a organização das compras que eu mostrei nos outros vídeos anteriores pra vocês e eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Daqui a pouco eu vou descer as compras lá, as compras da minha mãe lá pra casa dela e vou organizar aqui as minhas compras e vou mostrando um pouquinho pra vocês. Então, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje! Bom gente, eu vou começar guardando aqui as coisas de geladeira, tá? Os danones, iogurte e depois eu vou guardando as coisas no armário ali, tá? E aí Bom gente, eu vou começar guardando aqui as coisas de geladeira, tá? Bom gente, eu vou começar guardando aqui as coisas de geladeira, tá? Bom gente, eu vou começar guardando aqui as coisas de geladeira, tá? Amém. Bom, já tenho uma leve higienizada aqui nas coisas. Aí eu vou dar uma organizada ali, colocar as coisas tudo no lugar, tá bom? Então vamos lá. Amém. 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 de limpeza, isso aqui eu desço lá pra baixo depois, isso aqui também eu vou descer pra baixo, um sabonete eu vou descer e um do Gui também porque tá acabando, aí o que não precisar repor agora eu deixo aqui em cima, tá bom? E aqui eu vou descer também que é o sabão em pó, o amaciante e os ovos, tá? Os ovos são da minha mão. Bom, gente, terminei de organizar tudo aqui agora, né, como eu mostrei pra vocês, já guardei os produtos de limpeza no lugar, algumas coisas de higiene pessoal, eu vou descer lá pro banheiro da minha mãe guardei algumas coisas no armário do Gui também e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de hoje, conforme eu for organizando as compras conforme eu for modificando algumas coisas aqui, eu vou gravando tudo pra vocês, tá? Eu tenho muita vontade de ter organizadores aqui pra colocar as coisas mais arrumadinhas, mais ajeitadinhas às vezes eu coloco assim, parece que tá tudo bagunçado, sabe? Mas, quando eu tiver um pouquinho mais de condição aí eu vou comprando aqueles cestinhos organizadores que eu acho muito legal, muito prático também pro dia a dia e fica mais bonito visualmente também Então é isso, gente, obrigada por ter assistido, fiquem com Deus, tchau, tchau e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal E aí E aí